E iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. O Salmo de hoje é o Salmo 112, 113, que nós vamos ler a segunda estrofe que diz Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O salmista hoje nos convida a louvar, a bendizer, a glorificar a Deus do amanhecer até o fim do dia. Por que ele faz esse convite? Porque nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Adorar a Deus é a razão da nossa existência e, consequentemente, é a nossa vocação fundamental. Nós temos duas vocações que se completam. A adoração a Deus e a felicidade, que é fruto dessa adoração a Deus. É por isso que aqueles que já estão na visão beatífica, estão no céu, como nós dizemos, eles são plenamente felizes, porque eles contemplam a Deus face a face. E do coração, do profundo do ser, nasce o louvor, a glorificação. E é um louvor constante, sem fim. E por existir um louvor constante e sem fim, existe uma felicidade constante e sem fim, quem está no céu. Por isso que a felicidade nesta vida é alcançada, quando nós aprendemos a louvar e bendizer por todas as coisas. Como diria São Paulo, por tudo dá graças ao Senhor. E nós recebemos dois tipos de presentes de Deus. Eu gosto de dizer que existem os presentes embrulhados e os desembrulhados. Quais são os presentes desembrulhados? São aquelas graças que Deus nos concede, que nós percebemos de forma clara. É nítido. Uma coisa boa que acontece na nossa vida. A gente estava doente e ficou bom. A gente recebeu uma promoção no trabalho. São coisas que a gente diz obrigado, meu Deus, porque é um presente desembrulhado. Porque não precisa desembrulhar para ver o presente. Mas Deus também nos concede e permite presentes que são embrulhados. São presentes que, se você não desembrulhar, você não vai ver a graça que está naquele presente. Porque tudo que Deus nos dá ou permite é para o nosso bem. Como diria também São Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E é por esta fé e é pelo louvor que nós desembrulhamos todos os presentes que nós recebemos. Reconhecendo que tudo o que vem das mãos de Deus é para o nosso bem. E com este Espírito nos dispusemos, no dia de hoje, a louvá-lo do amanhecer ao fim do dia. expressando a nossa gratidão, a nossa adoração e vivendo a nossa vocação da adoração a Deus. E assim nós concluímos rezando mais uma vez a segunda estrofe do Salmo 112, 113, que diz Amém.